Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, na nossa base do verão está chegando e já tive problemas aqui com a temperatura, hein? Agora voltou ao normal aqui, a temperatura, mas é porque eu troquei lá embaixo lá a temperatura máxima para 20 graus. Aqui, ó, eu troquei para 20 graus aqui, porque começou a ficar abaixo de 15 graus já a temperatura aqui em cima e isso fez com que o pé de lagafruta parasse de crescer, né? Então tem que tomar cuidado aí com a temperatura da base, principalmente se você tem plantações dentro da sua base. Aqui já deu zica, ó, aqui é a temperatura corporal também, só pode ser acima de 20, ó, mas aí eles dão um jeito. E o Maurão metendo o caderno ali um atrás do outro, ó, já tem 25 mais 22. Pararam de levar para cá? Ou parou de funcionar essa bagaça de vez? Vive dando problema isso aqui, né? Eita, Clay. Não, está lá, ó, 24. Acho que tem que desativar ele e ativar de novo. Eles não estão trazendo para cá porque não dá para colocar mais um. Vamos desativar para ver se alguém vem aqui trabalhar, porque já está entupido já de diário. Vamos ver. Desativa e ativa de volta. Agora é o Léo que está vindo. Podia ser o mesmo duplicante que estava ali do lado, né? Mas tudo bem. Vários duplicantes ociosos, como vocês podem perceber, né? Todo o trabalho de redecoragem aí da base já foi iniciado, né? Já fiz aqui a parte da geração de energia. Aqui eu fiz aqui uma paleta de cores aqui para eu saber o que cada cor do wallpaper é, né? Tirando os quartos, né? Não é obrigatório ser o wallpaper em lugar nenhum, né? Eu posso utilizar o do mod. Tirando dos quartos, então está tranquilo. Ligou? Aí ligou e funcionou. Que beleza, né? Então está bom. Só deixar rolar. Bom, vamos lá. Eu preciso fabricar plástico, né? Mas fabricar plástico que nem gente grande. Assim, se eu tivesse com o mod de betume, né? O mod de betume, ele é bem legal, inclusive. Eu não lembro porque que eu... Acho que ele não estava funcionando quando eu comecei a série. Acho que eu cheguei a testar e ele estava crachando. Por isso que eu não estou usando o mod de betume aqui. Mas você pode utilizar, por exemplo, a refinaria de petróleo, né? E a refinaria de petróleo, ela vai te dar tudo isso aqui mais o betume, né? O betume nada mais é do que o asfalto, né? A borra da produção do petróleo, né? Do refino do petróleo, né? E no jogo não tem, né? Mas tem um mod que dá ele. É bem interessante porque tem outro mod que comba com ele. Se eu não me engano, o próprio stairs comba com ele e ele te dá as escadas de betume. Também você pode fazer. E o bloco de asfalto, né? Que aí é 100% de ganho de velocidade em cima do bloco de asfalto. É bem interessante, mas eu não coloquei. Então não tem motivos para eu ficar usando a refinaria normal de petróleo, né? Então nós vamos para o cozimento do petróleo. O problema é que ir para o cozimento de petróleo agora vai me complicar, né? Vai me complicar bastante. Porque vai demorar para sair e eu preciso desse plástico o quanto antes. Então seria ideal que eu já fosse fabricando o plástico. Colocasse aqui dentro algumas... Deixa eu até começar a ver aqui a parte da geração de energia. Porque eu falei que ia mudar isso aqui e acabei não mudando, né? O que é que vai sair daqui dessas áreas aqui? Vou passar tudo aqui com cabo potente. Eu tenho cabo potente suficiente para isso? É, mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Porque eu já deveria ligar esses dois aqui no cabo potente também. Pelo menos, né? Mais eles dois. Aqui eu tenho que pular com uma ponte, né? Então vou passar o cabo aqui direto. Linha reta assim até esse aqui. Vale ligar pelo menos os resfriadores aquáticos. E vamos dar um clears aqui. Clears aqui. E clears aqui. Dessa forma. E um clears aqui também. Aí essa ponte tem que sair. Para ela não me zicar. E aqui eu coloco a outra ponte. Para voltar ao normal aqui. A geração de energia. Essa parte aqui de baixo nem preciso me preocupar. Porque aqui era... Quando eu tinha a turbina lá embaixo. E aqui eu dou o clears aqui também. Dessa forma. E aqui eu ponho um conector de alta tensão. Para a gente poder dar continuidade nesse processo aqui. De ir livrando a eletricidade. Principalmente para essa área principal aqui superior. Aqui eu acho que eu posso até manter assim. E a minha ideia qual que era? Era disponibilizar já... O plástico. Com as prensas. Poderia até fazer assim. O problema é que eu só tenho quatro. Tá. Vamos ver. Pelo menos esse lado aqui, vai. Vamos disponibilizar aqui. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Ué. Por que que deu para colocar aqui? Aqui não deu. Ah, bateu em cima do... Pera aí. Não entendi. Por que que não deu para colocar aqui? Ué. Por que que tá me proibindo de pôr aqui? Ah, tá. Entendi. Tem a... Um conector aqui de gás, né? Não. De líquido. Aqui, ó. A ponte de líquido tá batendo. Ih, Marcelo. Aí não vai dar mesmo, hein? Aí agora você vacilou. Não dá para pôr em cima nessa parte porque aqui eu estou usando... Sabia que tinha uma coisa errada? Ainda bem que não entrou nada de petróleo. Fica de olho na parte aqui. Ah, é daqui para lá. Seria aqui, ó. Aqui. Bom, aqui também não é uma boa ideia porque... Por causa das portas aqui que estão abrindo, né? Então desmonto isso aqui também. E é da porta... Da segunda porta aqui para frente, ó. É aqui. Aí, agora sim. Agora tá certo. Um, dois, três... Seria o quarto aqui. Mas por enquanto eu acho que três deve ser o suficiente. Vou colocar todos para o mesmo lado, vai. Provavelmente depois eu vou tirar esses respiradores aquáticos daqui. Né? E para dar início nisso, é... O ideal seria que eu começasse com a refinaria de petróleo para a gente só iniciar o processo, né? De... De fabricação. Aqui vai sair... Vamos aproveitar que os caranguejos aqui estão todos... De boa. Vamos secar o chão aqui para dar mais vazão para o... Aí. Isso. Seca tudo aí. Boa. Ah, eles não podem sair. Aí, tranquilo. Pronto. Aí aqui vai sair a tubulação de gás. Não. Não pode ser assim. Tem que ser assim. Que pode finalizar aqui em cima. Tranquilamente. Dessa forma. Certo? E agora é para sentar o petróleo aqui. Mas para fazer esse petróleo, mano... Tem que estar em um local onde tem menos de 5 quilos. Eu estava pensando em meter uma refinaria de petróleo aqui, ó. Super pressurizada. E aí eu utilizaria essa área aqui no meio aqui para alguma coisa. Ela ficaria mais ou menos aqui. Acho que ficaria bem legal. Se ela ficasse mais ou menos nessa posição aqui. É. O problema é que eu vou ter que tirar esses... As placas de condução, né? Que também não estão fazendo tanta diferença assim no momento. Poderia pôr ele tipo... Não. Aqui os duplicantes têm que passar por baixo, né? Então eu tenho que deixar pelo menos nessa altura aqui, ó. Aqui. Essa é a ideia. Eu trabalharia aqui com petróleo bruto, náfita, petróleo normal e fósforo, né? É isso mesmo. Então não precisa ser bloco adiabático aqui. Pode ser bloco de metal para conduzir essa temperatura. Eu já fiz ela de aço. E ela ficaria mais ou menos dessa altura aqui. Para eu poder pegar o material que vai sair dela aqui. Ela viria mais ou menos até aqui. Cabe a bomba aqui, mas aí depois eu não vou conseguir passar. Não tem problema. Os duplicantes passam por baixo. Eu preciso colocar... Tirar esse... Isso aqui daqui. E colocar uma escada aqui dentro. Detalhe. Eu preciso ainda tirar mais um bloco de altura aqui para colocar... Na verdade eu posso pôr aqui em cima. Um esvaziador de garrafa. Certo. Esse material... Ele vai sair daqui... E vai entrar aqui para a produção de petróleo. Com buffer ou sem buffer? Cada um consome quanto? Nossa, meu Deus. Estou... Ele consome... Oitocentos e trinta e três. Tá, dá tranquilo. Dá tranquilo. Um cano alimenta doze dessas daqui. Um cano... Ah não, mas espera aí. Doze não, porque só vai sair cinco quilos de petróleo daqui. Então alimenta seis. Beleza. Três por enquanto está tranquilo. Dá para manter. Puxa para cá. E aqui nós vamos precisar da entrada do petróleo. Só que como não vai sair nada aqui por enquanto, porque eu preciso pingar aqui dentro primeiramente. Petróleo bruto. Vamos começar a brincadeira. Petróleo bruto. Eu tenho o suficiente? Se não tiver eu seco aqui em algum lugar. Essa bomba aqui que está desligada, ela vai iniciar o meu processo. Que eu preciso que chegue até lá o petróleo. E a gente pode utilizar esse cano? Não, não pode. Vamos abrir um caminho aqui em linha reta já. Que viria por aqui. Assim, ó. Aqui eu vou ter problemas. Se eu passar por aqui, né? Vai derreter. Então vou ter que dar uma pingolada aqui para cima já. E ele vem por aqui, ó. E encaixa aqui. Uma ponte. Eu preciso iniciar a produção de plástico novamente, tá? Então estamos aqui em processo de... Como é que eu faço aqui para manter? Temperatura aqui está a 80 graus. Não vai ser o suficiente para essa água evaporar. É que eu não queria só que passasse o gás natural para cá. Mas também não tem problema, tá? Ele é mais pesado. Ele vai ficar na parte inferior. Então pode abrir aqui. Temperatura aqui não vai ser problema. Porque isso aqui é de amálgama de ouro. Quanto de petróleo entrou aqui? Tá bom. 127 quilos. Desfaz. Agora vamos na nafta. Tem nafta, né? Tem. Estão trazendo. Na nafta eu preciso de um pouco mais, né? Posso usar esse fio aqui. Nossa senhora. Esse fio aqui está bonito, hein? Mas sim. Posso utilizar ele. Tem mais nafta além disso aqui? Eu preciso de um pouco mais. Não, não tem. Acho que a nafta que eu tinha estava aqui, ó. Estava parada aqui. E eles acabaram de levar. Mas talvez eu tenha um pouco mais de nafta aqui, ó. É. Trinta e poucos quilos. É. Tem aqui, ó. Eu despejei ela aqui. Alguém seca aqui, por favor. Pode secar. Pode secar. Ajuda aí. Ajuda aí. Foi? Foi. Tá bom, gente. Era só para engarrafar a nafta. Mas talvez não seja o suficiente ainda. Eu nem lembro onde eu fiz a nafta nesse mapa. Eu fiz ela? Eu não lembro mais. Faz tanto tempo. Ainda não posso ligar a energia lá dessa bomba. Opa! Calma. Calma aí. Desconecta aqui só um pouquinho. Ela foi ligada aqui? Não, não. Ela não foi ligada. Na verdade, ela só puxou o que já estava no cano, né? Não tem nada ligado aqui. É. Acabou a nafta. Putz. Deixa eu lembrar onde é que foi que eu fiz. É. Então, galera. Eu não lembro aonde que foi que eu fabriquei nafta. Realmente, não consegui me lembrar. E o problema também tem outro, né? Que eu não tenho plástico para fazer essa nafta. Eu teria que cancelar todas essas construções que eu mandei fazer com plástico. Assim, ó. E as camas também. Assim. Que aí eu consigo utilizar o plástico em algum local. Poderia até tirar algumas camas lá de cima. Está todo mundo aqui? João, Adrian, Sabuca. Está todo mundo usando as camas. Tem cama sobrando aqui? Não, não tem. Claro que não. 15. 18. 21. 24. 5. 26. 27. 28. Está sobrando uma cama, sim. Sobrando uma cama. Só não sei qual. Aqui, ó. Cama não atribuída. Desmonta ela. E vamos achar um lugar agora para produzir essa nafta aqui. Para eu poder fechar ali o pacote ali, né? De produção. Nessa área superior aqui, eu tenho que... Esse bloco aqui tem que sair. Aí aqui eu vou isolar. Ah, na verdade ele vai ser isolado aqui, né? Nessa altura. Mas a gente deixa um pouquinho mais. Não tem problema. Vai ser fechado assim. E a gente fecha aqui, ó. Por enquanto deixa assim. Acho que eu posso tirar esse aqui, né? Eles conseguem pisar aqui. Vamos saber agora, ó. Vocês conseguem sair daí? Consegue. Claro. Vocês são ninjas. E agora um lugar para produzir essa nafta. Vamos ver. Eu tenho aqui várias toneladas aqui de absalito. Ó, dióxido de carbono. Olha o perigo. Dióxido de carbono aqui. Uma bolinha aqui do lado do meu vácuo. Mais uma aqui. Isso é um perigo. Deixa eu procurar um absalito quente aqui. Aqui eu tirei tudo nessa área, né? Apesar que aqui eu não tirei, ó. A gente pode tentar aproveitar disso aqui, ó. Vamos lá. Tira aqui. E aí vai começar essa transferência de temperatura, né? Vamos ver se vai baixar a temperatura. Aí, tá baixando. Então tá tendo condutividade. Vamos colocar aqui dois blocos de plástico. Na verdade, eu deveria tirar mais um aqui embaixo para a nafta cair no chão, né? E aí eu poder secar. Temperatura. É, só esses dois blocos que estão muito quentes. Ó, a temperatura subindo lindamente. Olha, acho que aqui nós tivemos um probleminha de elemento mais próximo, hein? Tá dando insuficiente porque eu realmente não tenho plástico. Mas eu deveria ter porque eu cancelei todas as construções que utilizavam plástico. Vamos remover algumas paredes de fundo aqui. Depois vai retornar. Vamos pegar isso aqui, ó. Eu acho que é o suficiente para finalizar as camas e... Né? Cada uma dessa aqui que eu tirar, eu construo duas camas. É caro. É caro. Aí, uma tonelada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Construiu. O problema é que aqui ele não vai pegar a temperatura porque está encostando na água. Essa água está me atrapalhando muito. Secar ela aqui. Quero só que a nafta caia. O ideal é que estivesse no vácuo, né? Fechar aqui assim, ó. Aí agora está subindo a temperatura. Aí eu vou abrir aqui embaixo. E aí acredito que seja mais rápido. Olha, eu achei que não seria necessário, mas eu acho que eu vou ter que apelar para a placa de condição térmica. Não vai ter jeito. Deixa eu remover aqui. Mas vai ter que ser de... E agora? De diamante. Vou colocar ela aqui, ó. Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã esperando. Esse negócio aqui ainda está em 77 graus. Vamos conduzir rapidamente essa temperatura aqui que está de rosca. Aí eu seco rapidinho aqui e já está tudo resolvido. Demora demais aqui esperar aqui. Apesar que já chegou 84 graus agora, né? Mas vai dar uma estilingada quando eu construir a placa de condução térmica. Aí, ó. Pronto. Isso resolve o meu problema. Tanto aqui quanto aqui, ó. Ah, fez até um pouquinho de gás ácido. Nem queria. Pronto. Seca aqui. Eita, está esquentando demais. Chega. É isso. Leva embora agora. Já tem caminho já. Vou colocar mais dois blocos aqui. E construir de novo. Deu quanto? 80? Falta mais um aqui, ó. Acho que vai dar agora já. Aí, pronto. Nafta. Então, petróleo, nafta. Agora aqui a gente muda para petróleo normal. Certo. Eu tenho petróleo normal? Se não tiver, eu coloco aqui na garrafinha aqui sem problema. Cadê? Eu posso pegar daqui, ó. Tranquilo. E é pouco, né? Aqui é uma garrafa e já resolve. Vou dar um insert aqui. Subir 10. Puxa aqui uma garrafinha de petróleo para nós. Ou duas, talvez. Aqui não tem problema, tá? Tirar esse aqui, ó. Esse petróleo aqui. Porque a repinaria está cheia. Então, ela está com a quantidade que ela necessita lá. Então, está de boa. Aí, ó. Uma garrafa. Duas garrafas. Três garrafas. Quatro. Cinco. Aí, dez quilos para cada bloco. E mais uma de chorinho. Mais um chorinho. Em vez deles pegar todas as garrafas de uma vez e levar para lá. Ah, tá. Coloquei para colocar aqui também o petróleo. Mas já deu. Aí, pronto. E agora, a última fatia tem que ser fósforo. Eu tinha fósforo derretido em vários locais. E agora? Onde que era? Vamos ver se tem algum já disponível. Fósforo. Vamos ver se alguém está trazendo. Está trazendo, João. Está trazendo. Isso é bom. Então, isso quer dizer que ele está líquido. Aí, aqui dentro, preciso de... Ixi, Maria. Uma gotinha só. Agora acabou. Vou ter que fazer fósforo. O pior é que a temperatura do fósforo é 200 e cacetada, não é? Deixa eu ver. Cadê? Fica no bioma da selva. Aqui, ó. Fósforo. E tu! Ele precisa de 243 graus. Ok. Vamos lá. Vamos derreter ele aqui também. Aproveitar essa área aqui que eu já estou transferindo temperatura. Só que eu não consigo fazer blocos de fosforito, né? O que eu consigo? Eu consigo fazer a própria placa de condução térmica de fosforito. Deveria ter feito isso com a de plástico, né? Que era 800 quilos já. Vamos montar essa aqui de diamante. Dá? Eu não lembro. Ih, acho que não dá não, pô. Condução térmica de... É, não dá. Estou viajando. O wallpaper, acho que dá. Aí, ó. O wallpaper. Vamos ver se vai rolar aqui. Mas acho que o fertilizante também vira fósforo, né? Quando derrete. Quando funde. Não tem fertilizante nesse bioma? Aqui, ó. Quando ele funde. Ele é 125 graus, ele funde. E o que ele vira? Que eu não lembro. Fertilizante. Não lembro o que ele vira. Terra. Tá escrito aqui. 125 graus, ele vira terra. Pra mim não vale a pena. Cadê? Já virou aqui? Opa, tá aqui, ó. Tá na mão. Isso de pouco. Isso de pouco. É só isso aqui que eu preciso mesmo. E aí, aqui dentro, eu vou trabalhar com bombas de aço. Ó, dá certinho duas aqui. Duas bombas de aço. Vai sair pra cá o gás natural. Depois eu dou um destino pra ele. E eletricidade. Pode utilizar essa aqui mesmo. A gente divide pelo outro lado, né? Porque tá usando um monte de lugar aqui essa energia. Porra, precisa de mais fósforo? É porque ele resfriou aqui, ó. Quando ele resfria, ele vira agora... Depois dessa última atualização, ele vira fósforo refinado, né? Pra diferenciar. Acredito que aqui eu já posso fechar. Eita, ainda faltou fósforo. Filha da mãe, ele tá acumulando em blocos de 18kg. Eu nem lembro quanto que esse filha da mãe aglutina. Fazer mais aqui. Ainda bem que a temperatura ficou ok aqui, né? Pra mexer coitado. Se eu não tivesse feito de wallpaper, tal, eu ia ter que colocar um esvaziador. Eu poderia usar o próprio esvaziador naquele glitch, né? Poderia usar. Aí eu estaria utilizando um glitch de verdade, né? Colocaria o dispensador automático aqui, ó. Vou até fazer pra vocês verem como é. Será que ainda funciona? Falar nisso? Vamos ver. Tira aqui. Ele tem temperatura? Não, não tem. Eu fiz do quê? De minério de cobre. Ele vai derreter? Talvez. E, não, pior que aqui eu tô arriscando pesadíssimo. Porque pode ser que ele jogue pro lado de cá, né? O material só pra garantir, ó. Eu vou fechar o lado de cá, ó. Aqui, eu vou fechar esses três blocos aqui. Só pra garantir. Aí ele vai e pinga pra cá, né? Só porque eu fiz isso. Aí, ó. Tá quase fechando aqui, ó. Tá quase finalizando. Perfeito. Aí, beleza, ó. Tá fechado aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o fósforo, que é solo cultivável. Não. Onde é que eles metem? Agricultura. Fosforito. Vou dar uma sub-10 aqui pra eles trazerem pra cá. Vamos ver qual vai ser o resultado. Eita, nós até... Do jogo do... Tá uma lagada. Ó! Que isso, bicho? Não faz comigo, não. Ó. Aí tá ficando aqui dentro o fosforito. Será que ainda funciona? Eu não sei quanto ele jogou aqui dentro, mas eu acredito que era o suficiente pra tá trocando temperatura. Se eles não remover... Nossa, o jogo lagou bonito agora, tá? Aí, pronto. Tá bom. Aí, voltou ao normal agora. Objeto enterrado. Tá tendo uma pequena troca de temperatura, mas eu acredito que não é com o objeto enterrado. É, pode ser que... Pode ser que não funcione mais, porque essa troca de temperatura eu acho que é com o ambiente aqui fora. Acho que não funciona mais, não. Vamos ver se resolveu aqui. Não, ainda falta mais um pouquinho ainda. Liga da mãe. Eu não posso pôr a placa de condução térmica aqui, porque como é pouco, é... Como a quantidade é muito baixa, né? Ele acaba virando... Gás. Igual tá acontecendo aqui agora. Cadê o gás do fósforo? Pronto, é isso que eu preciso. Agora eu tenho aqui quatro camadas diferentes de líquido, né? A ideia é exatamente a mesma, né? Do... Da onde? Daqui, ó. A ideia é exatamente essa mesma aqui. É que a diferença é que a refinaria é muito maior, né? Ela vale por 3,5, né? Daquela lá. Não, na verdade 3, exatamente, né? Porque se for contar essa altura aqui, dá 4 também. Aqui é 4, 8... É verdade, ela vale por 3. E aí agora é só eu isolar essa parte aqui, ó. Dessa forma. E tirar esse vapor pra algum lugar. Antes de iniciar o sistema, né? Tem algum lugar aqui onde eu posso superpressurizar esse vapor de maneira fácil? Aqui embaixo tá com 40kg de enxofre. Então aqui já não vai ser. Tem aqui, ó. Já tem até uma saidinha de gás. Mas ela tá conectada nesse aqui. Eu posso conectar aqui. Dar um clears aqui. Vamos ver se funciona. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que não, porque tem pouco enxofre aqui. Funcionar não tem problema. A gente joga lá pra fora. Ó, tá chegando aqui o vapor. É. Deletou. Era pouco. É muito pouco. Ele empurra pro lado, na verdade. Ele não deletou. Ele empurrou pro lado aqui o... Aqui tem quanto. Oxi, Maria. Tá feio o negócio aqui. Dá nem pra ver. Joga lá pra fora mesmo. Vou jogar pra cá. Pronto. Joga pra cá que tá tudo certo. E aí aqui, tirando todo esse vapor aqui de dentro, que não é pouco. Inclusive, se eu for jogar pra cá, eu preciso isolar essa área aqui de novo, né? Senão vai esquentar pra caramba. Aí vapor não pode brincar. Isola aqui. Deixa eles construírem. E esvaziar isso aqui. Depois eu dou um clears e aí começo a armazenar o gás natural aqui. Pra depois, lá mais pra frente, pensar em cozinhar o petróleo. Não tô com pressa, realmente. Bom, beleza. Já tá removendo o vapor aqui de dentro. Agora eu inicio o processo aqui de voltar a gerar petróleo aqui e fazer um filtro aqui, né? Um filtrinho aqui. Pra qualquer coisa que não for petróleo, cair aqui, pode ser, ó. Na verdade, pode ser aqui, ó. Pinga lá pra baixo, lá e se vira lá embaixo. É, aqui o ideal é que eu coloque um filtro verdadeiro mesmo, né? Porque se eu colocar um filtro PP aqui, eu posso ter problema porque fica parando aqui. Né? Tem energia aqui do lado já. Não tem por que eu ficar miguelando, não. Vou colocar aqui o filtrão. Eita, esse faz tempo que eu não uso, hein? Não lembro nem onde tá aqui. Filtro de líquido. Tem que ser de aço. Ele vai ficar aqui. Pode ser? Tem que ser, na verdade, né? Pô, mas que sacanagem ele ser no meio, né? Colocar ele aqui. Dessa forma. E aí... Esse aqui vai sair pra cá. Né? E o que não for, vai sair pra cá e vai pingar lá pra baixo. Esse aqui é provisório. Desconecta aqui. Energiza o bicho, né? Ali não pode brincar de entrar nada errado aqui, ó. E aqui tem que marcar pra filtrar. Petróleo bruto. Aqui, pronto. Perfeito. Agora garantimos aqui que só passa petróleo bruto. E vamos religar o processo aqui. Eu desliguei faz muito tempo. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho realmente a possibilidade aqui de produzir muito petróleo com água que está sendo super pressurizada aqui, ó. Aqui eu tenho 80 mil quilos por bloco aqui. Não. 60 mil quilos por bloco. É, não dá pra saber porque ele fica pulando lá. Mas se eu pausar... Tem muita água. Tem muita água. Então, podemos pegar essa daqui e puxar pra cá. Certo? Aí, aqui eu já volto a produzir de novo. Petróleo. Só pra manter produzindo, tá? Essas bombas aqui, elas... Essas fontes de petróleo aqui, na verdade, elas estão numa posição muito boa. Pra gente brincar depois. Talvez eu faça a cascata de petróleo. Acho que essa aqui vai me atrapalhar, ó. Porque o pico mais longe é esse neutrônio aqui, ó. Se eu puxar em linha reta... Não, acho que não. Acho que não vai atrapalhar, não. Tem bastante espaço aqui. Mas vamos ver pra cima se tem outro neutrônio que me atrapalha. Acho difícil. Aquele neutrônio ali tá muito na pontinha. É, bem difícil. E lembrando que esse mapa aqui, ele é três vezes maior do que o que eu fiz a cascata no outro save, né? Então eu vou ter que dar uma caprichada nela, lá na parte superior. Bom, já tá começando a entrar aqui a água, beleza? Vamos gerar energia. Ixi, Maria derreteu aqui. Pode conectar tudo aqui de volta. E pode ligar... Aqui, ó. Perfeitinho. Já liga aqui também. E aqui a gente volta a brincar... De fazer plástico. Né? Que tá parado faz um tempão. Só desligar aqui, porque já foi tudo aqui, né? Não precisa mais de sub-10 aqui, não. Beleza. Enquanto tá aqui, estamos a 200 quilos ainda de... De vapor. Ó, já construíram tudo aqui, ó. Já voltou a pingolar petróleo aqui. E ele vai puxar toda vez que for alguma coisa que não seja... Petróleo. Petróleo bruto, né? No caso, vai pingar lá embaixo, lá. E essa bomba aqui, eu já posso... Eu já desconectei ela, na verdade, né? Já. Já desconectei. Mas deixa os canos aqui. Depois eu vou puxar ainda essa água. Deixa eu só dar um direcionamento pra esse petróleo aqui. Porque como ele é mais pesado... Vamos adentrar por aqui, ó. Nessa área aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Porque se construir isso aqui, vai zoar tudo o meu esquema, ó. Então eu acho que eu vou trazer essa bomba aqui, talvez, pra cá, ó. E aí eu consigo... Brincar melhor aqui embaixo. Eu já pego já também esse... Esse material todo que tá aqui. Pronto. Trazer ela mais pra cá. Que ela fica mais bem posicionada. Aí, ó. O petróleo já... Achou o caminho já. Pra parte mais profunda. Pronto. Essa bomba aqui eu já posso desmontar. E aqui a gente sobe a prioridade de construção desses canos aqui. E aí já começa realmente a funcionar, né? Isso. Só falta... Terminar de deixar no vácuo aqui, ó. Pra que não misture esse vapor com o meu... O meu gás encanado. Né? Que, inclusive, eu já posso até preparar aqui a subida dele. Que pode ser por aqui. Direto pra cozinha, né? E eu tenho duas fumarolas ainda de gás natural espalhada no mapa que eu nem... Olha, certinho, ó. Não vai passar em nada aqui. Não, não vai. Beleza. Aqui e aqui, ó. Direto no fogão. Coisa linda. Bom, beleza. Já vai entrar no vácuo aqui, ó. Acabou de ficar. E aqui também. Já deveria estar. Acabou? Deixa eu ver. Beleza. Está no vácuo. Então, eu posso conectar esse tubo aqui agora. Desconectar aqui, né? Esse tubo aqui já não serve mais pra nada. Inclusive, podemos destruir ele inteiro aqui. Aqui e aqui. E já liberar esse plástico aqui também. Pode desmontar. Certo? E agora eu posso, enfim, iniciar a minha produção de petróleo e plástico. Só conectar aqui. E esperar o petróleo chegar. Olha como ele vem. Aí, ó. Agora tem uma bomba lá embaixo. Esse petróleo está todo preparado para escorrer para um lugar só. Cortar isso aqui. Né? Que está segurando meu petróleo. Vamos ver quem vai ser o cidadão de bem que vai manipular o maquinário. Tem gente escaldando. Codex. Ih, mano. Já zicou, hein? Já zicou. Alguém passou sem traje aqui. Fazia mó cara que não acontecia. Ok. Vamos trazer ele de volta para cá. Tem que ficar de olho e ver onde é que os trajes estão ficando. É. Estão no lugar onde deveria estar. Olha aí. Estão nos lugares onde deveria estar. Tá bom. Deve ter sido um equívoco. Quem é que vai trabalhar aí? O João Vítor. Não. Espera aí. Olha. Para onde foi parar? Saiu aqui, ó. Calma aí. Calma aí, pô. Não dá uma dessa comigo não, pô. Mostra aí aqui esse bloco aqui. Saiu aqui. Era para ter saído aqui, ó. Rapaz, que susto. Quase lascou tudo. E aí eu removo aqui. Pronto. Olha aí. Coisa linda. Devia ter colocado uma automação aqui, né? Porque senão vai ficar puxando aqui sem parar. Mas como não está gastando... Eu acho que não está gastando, né? Pelo menos por enquanto. Vamos ver aqui, ó. Tem alguma receita para fazer? Tem a chapa mista. Eu posso fazer churrasco e comida... Nossa senhora. Eu posso fazer muita chapa mista. Larga o braço. Larga o braço na produção da chapa mista. Comida do mar, né? É verdade. Verdade. Até o bônus aí de isolamento à radiação, né? Comida do mar. Aí, ó. Tome agora o plástico. E tome petróleo. O problema é esse, né? Eu deveria realmente ter feito o buffer. Deveria não. Eu vou fazer o buffer. Tira. Esse cara daqui. Por quê? Porque senão toda vez que entupir o cano, o duplicante vai parar a produção. Ó, agora. Olha lá. Ele parou porque não tinha mais onde sair o petróleo. Então eu vou remover esse cara aqui. Sempre faça um buffer, mano. Sempre faça. Tem que ser de aço. Ai, filha da mãe não cabe aqui por causa da ponte. Ok. A gente vai trocar essa ponte de lugar. Desmonta ela. E vai entrar por aqui. Aí, pronto. Bota a ponte aqui. Certo. E puxa. Agora sim. Eita. Deu 3 de altura. Deu 3 de altura. Como se fosse novidade, né? Tá. É só puxar aqui, ó. Linha reta. Não tem segredo. Eles alcançam aqui. 1, 2, 3, 4. Alcança. Construir aqui rapidinho pra mim. Faz favor. Se eu construir ele aqui agora, eu vou me lascar aqui, né? Certinho, ó. Construir aqui. Aí agora eu aplico o Pliers aqui. Com o Pliers aplicado aqui, eu posso aplicar aqui também. E agora sim eu posso plugar aqui. Remove isso aqui. Remove isso aqui. E agora sim eu coloco aqui o bichão. Reservatório. Aqui. Coisa linda. Constrói aí pra mim. Aí, agora sim. Agora eu tenho um bufferzinho aqui bonito pra produzir plástico. Né? E agora que eu tenho minha produção de plástico, eu posso, enfim... Deixa eu tirar só esse material daqui. Aí, beleza. Isso. Agora alguém pode vir produzir de novo. E aí, agora sim eu posso fechar tudo aqui com plástico bonito. É... Na verdade eu deveria copiar usando o Blueprint, né? Vai plástico nessa brincadeira. Mas eu tô esbanjando mesmo, tá? Porque agora vai ser loucura. Estruturas de fundo. Copia. E cola. Aqui. Ué, tá... Tá bugado? Ih, rapaz. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Aí, ó. Quero ver se não tem plástico pra produzir essa bagaça. Ih, faltou aqui. Estruturas de fundo. Copia. E cola. Pronto. Já que é pra ficar, tem que ficar igual dos dois lados. Show de bola. Muito bom. Já... E ainda vai rolar uma chapa mista aí, né? Ó lá, ó. Já tá rolando. Ó como vem. Ó lá, ó. Você é louco. Ué, por que que não tá pegando? Ah, tá. Faltou aqui, ó. Depois, quando é comida nova, né? Tem que marcar aqui, ó. Pra ela ir lá pra baixo, pra geladeira. Né? Toda comida nova tem que ser remarcada. Pronto. Aí, já começou a entupir aqui. Isso é muito bom. Só que tem um detalhe, né? A comida do mar, ela tá sendo pega aqui embaixo e tá vindo pra cá. A comida do mar cozida, no caso. E ela deveria voltar pra cá, ó. Se é pra fazer isso. E ela é fabricada aqui, ó. Filé de pacu cozido, ó. Eu tenho que tirar ela, então, deste aqui, ó. Hum. Na verdade, é. Eu tenho que tirar ela daqui, sim. Ela tem que entrar aqui, ó. Tá voltando um carregador aqui, não tá, não? Ou eu tô maluco? Eu tenho que ter o carregador que coloca comida pronta lá em cima. Que é esse aqui, né? Que são as comidas, realmente, que eles estão comendo. Que ela vai lá pra baixo. E eu preciso do carregador que retorna as comidas que são ingredientes. Tá faltando um carregador aqui, né? Nesse setup. Faltando. Tem que tirar um quadro desse aqui. Não tem problema, não. Tá verdinho. A base, no geral, tá bem decorada. Tá bonita. Bom, mas é isso, galera. O objetivo do episódio era voltar a refinar petróleo. Voltar à produção de plástico. Que tinha parado. Fazia mó tempão. Não deveria ter parado. Porque eu achei que eu já tinha plástico suficiente por um bom tempo. Vai começar a entupir aqui os encanamentos de gás natural. Mas ele vai ser pressurizado aqui embaixo. Então tá tudo certo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Muito petróleo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.